Opa! Fala, guys! Tudo bem com vocês? Meu nome é Erika Justi, pra quem não me conhece, e sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal incrível que eu faço com muito amor e muito carinho pra você aí. Pra você mesmo, você de casa. É isso aí. Bora pro vídeo, vamos ver o que tá tendo aí de alteração desde o último vídeo de promoções de Esquenta Black Friday, né? Mas antes de qualquer coisa, se você aí não é inscrito, o que você tá fazendo? Por favor, se inscreve aqui embaixo, mete aquele dedo no like, coloca também aquele comentário maroto pra eu saber o que você está achando deste canal e o que você ainda quer ver de conteúdo. É muito importante, tá? E ativa o sininho pra não perder nada do que tá acontecendo neste canal. Tem muita coisa vindo aí nesse final de ano. Vamos ter viagem, vou ter também um ano novo incrível que eu vou filmar pra vocês, que é surpresa. Não vou ficar falando as coisas antes, não. Amanhã eu vou fazer um vídeo só de eletrônicos, tá? Então amanhã sai. Eu quis deixar pra quinta-feira porque eu achei que a parte de roupas não ia mudar muito do que já tinha. Eu já tinha feito um vídeo. Então eu deixei pra hoje o vídeo de roupas e amanhã vou fazer um vídeo só de eletrônicos, tentar ver aí as melhores ofertas que tiver na internet. Já diz quem tá black, tá? Ah, e uma coisinha antes da gente começar o nosso conteúdo é que sexta-feira eu não vou postar vídeo exatamente, tá? Sexta-feira eu vou comprar coisas pra mim, vou nas outlets. E aí eu vou estar colocando um conteúdo lá no Instagram. Então se você não me segue lá no Instagram, me siga que você vai conseguir ver em primeira mão tudinho que eu postar, tudinho que eu tô vendo. E aí qualquer coisa você consegue correr pra comprar, às vezes talvez no mesmo dia, tá? Em 3, 2, 1, roda, editor! E a primeira loja que eu quero mostrar pra vocês é aqui, ó, a Ray-Ban. Eu acho que tem algumas coisas que vão compensar muito pra algumas pessoas, principalmente dependendo do estilo de óculos que você gosta. Então bora dar uma olhadinha aqui. Aqui tem a parte principal, tem várias coisas. Eu vou clicar aqui, ó, no 50% off. Tem uma parte de 20% e tem uma parte de 50%, igual vocês estão vendo aqui, ó. 20%, 50%. Eu vou mostrar só o dos 50% pra esse vídeo não ficar muito longo. Mas aqui embaixo na descrição está o link da página da Ray-Ban. Então você clica lá, dá uma olhada, dependendo, você tenta ver aí os de 20% também, se tem alguma coisa que você gosta, tá? Aí o preço não vai estar tão abaixo, tá? Vai ser só 20% de desconto, mas às vezes é o que você quer estar no 20% e aí o que importa é você gostar do produto, né? Então bora lá. Eu cliquei aqui, ó, no 50% de desconto. E a gente tem aqui, ó, desde 295, esse aqui. A minha irmã tem um bem parecido, estava bem em alta esse tipo de óculos. Ó, tem aviador por 360. Olha os preços, 345 esse aqui do canto. Olha esse redondinho aqui, que também estava muito em alta. Olha quanto que ele está custando, 370 reais da Ray-Ban, cara. A Ray-Ban, você sabe a qualidade, eu não preciso nem falar, né? Eu tenho um óculos de sol da Ray-Ban e o material, tudo. Cada detalhe que eles colocam ali no óculos, na capinha do óculos, que é pra você guardar, é outra coisa, tá, galera? Tem aqui esse outro redondinho, que é um pouco diferente o formato dele. É 345, ó, tem de 320. Tem vários modelos diferentes aqui no 50% e com preços bem bacanas aí. Ó, tem aviador aqui, tá saindo 400. Tem quase aviador esse aqui, lembra um pouquinho, mas não é. Ó, tem esse aqui, que muita gente gosta. Talvez nem todo mundo vai gostar dessa cor, por isso que está mais barato, né? Mas a pessoa que curtir esse tipo de cor vai se dar bem aí, 360 reais. Tá com um preço muito bacana, tanto esse, quanto esse do lado aqui, que também tá saindo ali, ó, por 345, 360, 345. É isso aí, Ray-Ban tá com algumas coisas compensando, dependendo do seu gosto aí. Vou falar aqui de Dafit, tá? Vi várias coisas bacanas na Dafit. Tem algumas lojas que eu não vi muito desconto. Não sei se tá esperando, talvez a loja esteja esperando a sexta-feira mesmo, a Black Black, o dia da Black, pra soltar os descontos. Agora já tem lojas que já começaram a soltar já bem antes, como o Nike, por exemplo. Muita gente reclamou no último vídeo, reclamou nos comentários, que entrou lá na Nike pra comprar e que não tinha mais grade, não tinha mais numeração nenhuma masculina, não sei o que, não sei o que. Galera, eu não tenho culpa, tá? Eu só fiz o vídeo e aí, infelizmente, quem chega primeiro compra e quem chegou atrasado não vai conseguir os tênis, tá? Mas é o que eu falei nos comentários. Eu duvido que eles não vão ficar repondo. Eu já vi algumas coisas que eles colocaram novas lá. Então você tem que entrar todo dia, você tem que ficar atento pra você conseguir comprar alguma coisa, porque a galera tá na fissura mesmo. A galera tá comprando, tá pesquisando. E se você não for rápido, você não vai conseguir comprar as coisas, tá? Bora, da Fit tem a parte feminina, a parte masculina e a parte infantil, tá? As marcas aqui conhecidas com até 50% off, tá? O que eu queria mostrar pra vocês aqui dentro desse daqui, eu vou tá colocando o link da da Fit, aí vocês dão uma olhada, vocês clicam se vocês querem no masculino, feminino. Eu vou colocar o link aqui embaixo do site geral da da Fit, tá? Aí, olha só, aqui na parte feminina. Eu vi slip-on, por exemplo, esse branquinho tá saindo 179, tá mais barato do que na Outlet da Adidas, tá? Esses que eram trançados de todas as cores, estavam 199 lá na Outlet. Só que aqui no site da da Fit tem alguns que estão 179, não 199. Superstar tradicionalzão, é aquele pretinho com branco, que muita gente quer, tá mais barato também do que na Outlet, tá? Tá saindo 299 aqui. Então, eu vi por 349 a última vez lá na Outlet. Lembrando, galera, que muita coisa, quase tudo subiu, tudo, né? Muita coisa, é tudo. Desde lá do mercado, comida, gasolina, roupa também subiu. Então, vocês têm que saber que não tá o mesmo preço que o ano passado, nem que o ano retrasado e assim vai. Eu paguei no meu todo branco, há um ano e meio atrás, lá na Sport Bras, eu paguei 249. Não é uma diferença muito grande, não, tá? Tem vários, ó. Se você olhar, tem de 279 no pretinho, o todo branco tá 279, ó. Diferença de 30 reais pro que eu paguei. Então, tem várias coisas compensando aqui, ó, da Adidas dentro dessa lista aqui da Dafit, beleza? Além desse aqui, ó, tem como, por exemplo, parte aqui de saltos, via uno, moleca, enfim, até 60% off. Eu dei uma olhadinha aqui, tem bastante coisa compensando, tá? Eu vou até abrir aqui pra vocês darem uma olhada bem rápida. E tem também Ray-Ban aqui dentro do site da Dafit, que também está até 50% off, beleza? Então, aqui, ó, você vai ver, você vai achar salto aí da Visano, por exemplo, por 54, 59 reais. Tem, às vezes, grade bem grande aí, tá? Vai atender muita gente. Eu acho que tá com preço muito bacana, galera. A Visano costuma custar aí 100 e pouco, 150, por aí. Por 54, tá muito bacana. Tem tênis aqui também da Visano, ó, tá saindo 7,4. Ele costuma custar aí 149, por aí. Ó, 69, esse outro salto. Tem muita coisa aqui. Olha só, a Ray-Ban aqui, ó, tem de 300 e pouco, 400 e pouco. Às vezes, o que você quer não tinha lá na Ray-Ban mesmo, numa promoção boa. E tem aqui na Dafit. Então, você dá uma olhada nos dois, tá? O link é aqui embaixo, beleza? Tem a parte de Black Friday, com lança-perfume, esse tipo de marca um pouquinho mais social, um pouquinho mais cara, tá? Tem essa parte aqui da Black, com até 80% off, que aí tá vários produtos misturados, não é um nicho só. Esse aqui é o que eu mostrei pra você do Sleep On. Só que clicando aqui é só os Sleep Ons, tá? Agora, clicando aqui embaixo, nesse 50% off da Adidas, tem lá o Super Star e tudo mais. Só pra vocês saberem. Aí aqui, ó, lança-perfume e tal. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Maior desconto. Vou colocar aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Vestido da lança-perfume, ó. Vestido de festa, tá? Longo. 174 de 900 e pouco. E essas marcas são caras mesmo. Se você for no shopping, você vai pagar aí 900, mil reais num vestido sim, galera. Não é mentira deles aqui, os valores que estão aqui. Só que são coleções mais antigas. Obviamente que mil reais, mil e pouquinho, era o vestido quando lançou. Hoje em dia, ele custaria aí, tipo, na loja, por ser coleção antiga, custaria, tipo, uns 700 e pouco, mas ele tá por 100 e pouco aqui. Então, ainda assim, tá valendo muito a pena, tá, galera? Shorts da lança-perfume jeans, pra quem tá procurando aí, ó. Vestidinho, ó. 289 da lança-perfume também. Body, tá saindo 89. Aí vai do gosto. Aí tem pra todos os gostos aqui. Macaquinho, morena-rosa, ó. 169 reais. Olha só, da Melissa, tá? Tem aqui no banner também em cima. E aí, ó, tem muita coisa que tá saindo 50 e pouco, 40 e... Vi coisa de 40 e pouco aqui da Melissa. Então, se você é uma pessoa que curte Melissa, talvez seja agora o momento de aproveitar aqui, é... Comprar as coisas, porque eles estão dando uns descontos um pouquinho maiores do que o normal. Aí, tirando a parte feminina aqui, tem a parte masculina, tá? Aí na parte masculina tem banners diferentes, como, por exemplo, aqui, tem até 65% off. Ó, reserva, lacoste, coach, tome, muita marca bacana, tá? Eu vou dar uma passadinha nessa daqui pra vocês verem. Tem a parte de 80%, que é os produtos gerais ali da Dafit, né? Tem aqui, ó, top camisetas até 89 reais. Não vai ter nada acima de 89 reais. E vai ter aqui, ó, no dia 24, hoje, no caso, né? Às 7 da noite, uma hora depois que sair o meu vídeo, vai estar tendo aqui essa live de Esquenta Black Friday, tá? E aí vai ter 10% off, mais frete grátis. Então, fica de olho aí. Várias lojas vão estar dando lives esses dias. Hoje, 24. Provavelmente a maioria vai dar live 24, 25 e 26, tá? Que é a própria sexta-feira, a própria Black Friday aí. Então, fica de olho. Na parte aqui, ó, da Dafit, o primeiro banner que a gente clicou ali, que tem reserva, Lacoste, Coach Tome, até 65% off, ó. Tem muito sapato aqui, muito tênis. Por exemplo, da Adidas saindo... Da Adidas, não. Da Lacoste saindo 289. Tem ali, ó, por exemplo, reserva saindo 170. Muita coisa. Osclean aqui. Reserva de novo 170. Aqui são tênis mais, tipo, pra sapatênis, mais classicões, assim. Camisetas. Eu vi bastante coisa ali, aqui da Aleatori, tá? Naquele dia até 89 reais. Aí a maioria tá 59. Mas vi algumas coisas da Gap, tá? E aí tá saindo 60 e pouco, 50 e pouco. Ó, 69 essas camisetas da Gap aqui. Quem curte, não é uma marca tão fácil de encontrar, né? Então, se você curte, é bom você dar uma olhadinha aí. Às vezes, tá compensando pra você. Uma coisa que eu separei aqui, e esse eu vou tá colocando o link só disso daqui, tá? Não vou tá colocando o link... Eu vou colocar o link geral da DaFit pra você entrar e dar uma olhada, mas eu vou tá colocando o link só dessa oferta aqui, que tá saindo 109 reais. O kit com 5 peças da Budmeyer, tá? De toalha. Inclusive, minha mãe vai comprar esse kitzinho aqui, que a gente achou muito bom o preço, tá, galera? Quem conhece Budmeyer aí sabe quanto é boa. E só nessa cor está 109, tá? Nessas outras cores está 124, e na branca está saindo 174. Tô dando uma passadinha de novo aqui no site da Nike só pra vocês darem uma olhadinha, tá? 159 esse chinelo aqui, tá? Um preço bem bacana, tá? O mais barato que eu já vi desse chinelo, que ele parece feito de rolha, sabe rolha de vinho? Aqui em cima. O mais barato que eu já tinha visto dele foi 189 na promoção numa Outlet, tá? Então tem algumas coisas que eles estão repondo de tênis, tá? Eu vi algumas coisas bacanas aqui que eu vou falar o preço pra vocês. Olha o Venturi Runner aqui, tá saindo 249. É um preço bacana sim, tá, galera? Tá saindo aí com 36% de desconto. E quem conhece esse tênis sabe que, ó, por exemplo, ali no Shopping Light eu costumo encontrar muito Venturi Runner, eles costumam custar mais ou menos 299, 300 e pouco. Então 249 está com desconto. Como eu falei, você tem que ser rápido na Nike porque acaba, eles colocam produto e acaba muito rápido a numeração. Nike Blazer Low, tá? Feminino, 299. Eu acho que tá um preço bem bacana. Olha, por exemplo, esse tênis aqui, ó, que é um Vapor Light, tá saindo, ele é feminino, ele é pra jogar tênis, tá? 299. Eu não conheço muito dessas linhas, assim, pra jogar tênis, por exemplo. Eu não sei os preços. Acredito eu que tá com preço legal. Ó, Super Happy Go 2 tá saindo por 359. Normalmente ali no Shopping Light eu vejo por 399, 400 e pouco. Então acredito eu que tá com descontinho aí. Talvez valha a pena pra algumas pessoas pegar, tá? Blazer Midi, esse não... Se eu não me engano, não tinha há uns 2, 3 dias atrás não tinha esse Blazer Midi, tá? Vintage. E tá saindo 359. Pelo Blazer Midi tá com preço bacana, galera. Ele costuma custar uns 499 ali no Shopping Light que costuma ter um preço um pouquinho melhor. Mas nos outros lugares ele costuma custar uns 599 aí, tá, galera? Então, outro Blazer Midi feminino, 379. Ó, tem bastante coisa que entrou. Outro Blazer Midi aqui, 409. Esse tá um pouquinho mais caro, mas ele é muito bonito. Esse azul aqui, tá, galera? Enfim. Entrou Air Max Up que não tinha uns 3 dias atrás. Entrou aqui, ó. Esse Zoom Freak 2 também. Tá saindo 409. Acho que tá com preço bacana aí de você comprar. Air Max 95 por 439. Ele tá com preço muito bacana. Não sei que numeração que tem aqui. Ó, tem 38, tem 39, tem 40, 41, 42. Tem uma grade bacana aqui, hein? De Air Max 95. E ele está, sim, com preço bacana, galera. 439 num Air Max 95. Ele costuma custar mais ou menos ali no Shopping Light 599, mais ou menos, tá? Jordan Air. Aqui embaixo, 449. Também é um preço bacana, tá? Tem o feminino, 449. Esse aqui. Esse aqui, ó. O Urate. Ele... Eu só vi uma vez ali no Shopping Light. Esse aqui do canto, tá, galera? Era exatamente nessa cor que eu vi. Ele tava por esse mesmo preço. Só que era um único... Um único par que tinha lá. Tipo, no tamanho 45. Aqui, ó. Você vai ter, talvez, algumas numerações. Eu vou até entrar. Vai ser o último que eu vou ver aqui. Vou até entrar, ó. Tem várias numerações desse aqui. Ele custa mesmo 899. E ele tá por 499. Ele tá praticamente metade do preço. É um tênis muito bacana, tá, galera? Vamos falar de Puma aqui, tá? Puma, pelo que eu soube, o gerente de uma das lojas de Outlet que eu gravo. Ele me mandou mensagem. Eu tinha pedido pra ele me mandar. Ele falou assim, Érica, já saiu o que vai ter na Black, tá? O que vai ter esses dias... Acho que era a partir de hoje, se eu não me engano. Hoje, amanhã e sexta. Vai ter leve... Pague... Não. Leve 3, pague 2, tá, galera? O que aqui no site tá tendo é até 50% off. Não tá tendo essa promoção. Não sei se vai entrar na sexta, tá? Talvez entre na sexta essa promoção. E lá na loja tá tendo essa de leve 3, pague 2. Então é isso. Eu não sei se vai sair na sexta no site esse de leve 3, pague 2. Mas na loja está tendo. E aqui no site está tendo até 50% off. Eu dei uma olhada, assim, não tinha tanta coisa, assim, que eu falaria que, nossa, meu Deus, tá compensando o tanto que eu quero comprar agora nesse momento. Mas tem umas coisas legais, como, por exemplo, esse suede. O suede normal, ele costuma custar esse valor mesmo de 200 e pouquinho. Ele tá saindo 239 e ele tá com essa cor aqui que lembra ali a camiseta do Lakers, tal. Talvez alguém se interesse aí. Future Rider tá saindo 269. Não é... É isso que eu falei. Tá com preço bom, não tá caro, mas também não tá com o melhor desconto de todos, tá? Acredito eu que vai entrar mais desconto na sexta-feira. Centauro, tá? Centauro eu não vi muita coisa, assim. Na Netshoes, o mesmo tênis, na mesma cor, em vez de 249 igual tá aqui na Centauro. Na Netshoes tá saindo 189 e o mesmo tênis. E aí tem uma grade um pouco reduzida, tem 38, 42 e 44. E tem outras cores, como, por exemplo, o vermelhinho tá saindo 169. O pretinho básico aí, pra quem tá querendo um tênis básico e confortável, leve. Então, 169 reais e esse já tem a grade aí, ó, do 37 ao 44, grade completíssima pra você comprar aí. Pode comprar, que é um tênis que você não vai se arrepender. Aí tem várias cores, a maioria 169. Só esse aqui, que é inspirado num tênis de 1970, que ele tá saindo por 189, beleza? Eu queria mostrar um outro aqui na Centauro, que eu acho que tá com preço bacana aqui. Não sei se tem alguma loja que tá um pouco mais barato, mas tá com preço bacana, tá com preço ok, tá? Comparado a Asics de Outlet, assim, Outlet da Asics, tá com preço mais ou menos igual da Outlet. Então, tá com preço bacana. Aí, talvez, na sexta-feira entre até mais desconto. Nessa cor só tem tamanho 44, por isso o desconto aqui pra 199. Mas é um tênis com muita história e vai entrar no vídeo de clássicos, com certeza também, tá? O Asics Japan S, tá? Aí, por exemplo, nessa cor cinza e preto já tem tamanho 38. Nessa outra, 43. E nessa outra aqui com laranjinha, que eu acho lindo demais, 39,40 e 4. E nessa outra, 42, aí já tá um pouquinho mais caro. Só nessa cor aqui. Então, é um tênis muito bacana pra você aí. Adidas, eu não vi nada de, tipo, de acréscimo deles. Tá mantendo as mesmas coisas que eu mostrei no último vídeo. Tá deixando o link aqui embaixo também, tá? Tem algumas coisas bacanas. E aquilo que eu falei, aqui na parte de cima, você se cadastrando no site, você vira membro, tá? Não cobra nada pra você virar membro. Só que se você comprar duas peças, eu falei isso no último vídeo, se você comprar duas peças, colocando duas no carrinho, você vai ter 20% de desconto. Então, você pode, por exemplo, comprar um tênis que você tá querendo e uma meia e você vai ter 20% de desconto em cima do tênis também. Que vai ser o valor total, tem menos 20% de desconto, tá? Pelo que eu entendi, vai ter desconto progressivo nas lojas físicas, outiletes da Adidas. Vai ter, deve ser provavelmente duas peças 10%, três peças 30% e... Não, três peças 20% e quatro peças ou mais 30%, provavelmente. Foi o que o menino me falou lá na outilete outro dia, tá? Agora, no site, eu não sei se vai entrar. Além desses 20%, se vai ter o desconto progressivo. Talvez amanhã ou sexta, acredito eu que eles devam colocar, tá? Então, fica de olho. Eu fiz esse vídeo hoje, mas pra falar dessas outras lojas, Raiban e tal, que eu não tinha falado outro dia. E eu quero saber, coloquem aqui embaixo nos comentários se vocês querem uma live sexta-feira. Porque eu acho que sexta-feira eu vou na loja comprar umas coisas pra mim, sabe? E aí eu poderia fazer uma live. A parte aqui da fila da última vez eu mostrei pra vocês, falei que não tinha muita coisa bacana no site já de promoção, tá? Que eu tenha visto. Agora, as lojas físicas outiletes da fila estão com muita promoção, galera. Dá uma passadinha na fila. Saiu essa semana o vídeo da fila aqui no canal. Dá uma olhadinha lá no vídeo que vocês vão ver como tá compensando. Esses tênis são bacanas demais, esses branquinhos pro dia a dia. R$179,00. Então, tá com uns preços bacanas agora no site também. Tá? Esse aqui, ó. R$269,00 de R$399,00. Então, tem umas coisas legais. Mas nas lojas tem shorts saindo a R$30,00. Camisetinha saindo a R$29,00, R$25,00. Tem isso de performance, tá, galera? Então, tem muita coisa bacana lá na loja física. Olha o maiô, por exemplo, aqui, ó. Tá saindo R$59,00. Mochila na fila aqui, ó. Saindo R$44,00. Olha que bacana. R$269,00 esse tênis aqui. A gente tá falando aqui do... Do... Ocamonte, tá? É... Vamos tentar ver mais alguma coisa. Olha a pochetezinha saindo R$49,00. Esse aqui tá o mesmo preço lá da Utilete, tá? Que eu falei que tá com muito desconto bacana. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo de eletrônicos, tá? Eu deixei pra fazer amanhã, que tá mais perto da Black ainda. Porque eu queria ver se surgia mais promoção. E como eu achei que não ia mudar muita coisa da parte de vestuário, eu decidi deixar hoje vestuário e amanhã eletrônicos. E não... Então não perca o vídeo de amanhã. Ativa o sininho pra você não perder nada. É isso aí. Falou. É nóis. E foi, cachorro. Uau.